Olá pessoal, aproveitando que eu acabei de gravar uma aula falando de dicas de como estudar matemática, eu resolvi trazer algumas dicas para vocês de estudos que valem para qualquer matéria, inclusive para matemática também, e quem sabe aí eu posso te ajudar até tirando algumas dúvidas que você tem em relação a isso através dessa aula. Muito bem, a primeira dúvida muito comum que o pessoal me pergunta é qual o horário de estudo? Professor, eu devo estudar de manhã, eu devo estudar à noite, por exemplo, eu trabalho o dia inteiro, eu devo chegar do trabalho cansado e estudar, ou eu devo dormir e acordar, sei lá, duas horas antes de ir para o trabalho e estudar. Pessoal, o que você se sentir melhor? Eu sou sincero em dizer, não interessa que a pesquisa fala que de manhã cedo é o melhor horário para estudar. Para mim, é horrível, eu, Vandeir, detesto estudar de manhã, o meu horário de estudos que rende para valer à noite, inclusive depois das 10 horas da noite, é o meu melhor horário para estudar, é uma coisa fisiológica do meu corpo, eu gosto assim, eu me dou bem assim, então, defina um horário que seja melhor para você, com a sua rotina, que você se sinta melhor estudando, tá ok? Mas uma coisa que é importante, defina o horário, você precisa ser disciplinado, ó, todo dia, do horário tal até o horário tal, eu vou estudar. Então, é o momento que você avisa a sua família, seus amigos, olha, eu estou estudando nesse horário, não me perturbe, ok? Mas, claro, numa emergência, se você precisar não estudar, socorrer alguém, claro que você para, não vai estudar, né, mas isso é óbvio. Mas, seja disciplinado, tenha um horário fixo para você estudar, ok? Outra coisa interessante é você fazer um cronograma de matérias, por exemplo, de segunda, terça e quarta, quinta e sexta, só porque eu gosto de matemática, eu vou estudar matemática por uma hora todo dia. Aí, na segunda e na quarta, eu vou estudar direito, na terça e na quinta, eu vou estudar português, defina e respeite o seu horário, ok? Posso deixar mais tempo para a matéria que eu tenho mais dificuldade? Pode. Então, vamos lá. Qual é a próxima dica? Quanto tempo estudar? Tem gente que fala assim, Professor, para passar em concurso, eu preciso estudar 14 horas por dia? Não necessariamente. O que interessa é a qualidade do seu estudo. Porque não adianta nada você estudar 14 horas por dia, male, male, mais ou menos, estuda um pouquinho, aí esquece, aí não está concentrado, não está com má vontade, não está prestando atenção. Claro, que quanto mais você estudar, mais chance você tem de passar. Mas sempre estude com qualidade, prestando atenção, se dedicando àquilo. Por isso, pessoal, você tem que se preocupar com o local, tá ok? E outra dica em relação a quanto tempo estudar, se você está muito tempo parado, não vai querer dar uma de maratonista, ou vou estudar 8 horas por dia. Você está há 30 anos sem estudar. É a mesma coisa de você se inscrever para correr uma maratona de 40 quilômetros, você não aguenta nem correndo daqui até a padaria, da sua casa até a padaria. Claro, não sei a distância da sua casa até a padaria, mas eu presumo que seja perto. Tá ok? O mesmo acontece com os estudos. Comece devagar. Vai, estuda meia hora, para um pouquinho, estuda a média meia hora, depois de uma semana, você aumenta para 40 minutos, depois aumenta para uma hora, você vai ganhando resistência. Muito bem, o local que você vai estudar. Claro, a iluminação é muito importante, pessoal, porque pode prejudicar a sua visão, uma má iluminação. Inclusive, eu sou engenheiro eletricista, na norma, que quando nós vamos fazer projetos de instalações elétricas, vamos fazer o projeto de iluminação, existe uma norma, que nós somos obrigados a seguir, com a quantidade de iluminação necessária para cada ambiente. Então, dependendo da tarefa que você for fazer, quanto mais meticulosa a tarefa, maior a iluminação. Por exemplo, um corredor, que você vai sair da sala e ir para o seu quarto. A iluminação pode ser fraquinha, o suficiente para você não tropeçar, você enxergar os móveis, mas pode ser algo fraco, não tem problema. A norma, inclusive, permite isso. Tem os valores lá na norma, se eu estou falando dessa maneira, não vou dar dados técnicos, porque não adianta você, provavelmente não vai entender. Mas, por exemplo, no ambiente de estudo, precisa ter uma quantidade de iluminação adequada, que você se sinta confortável. Tem que ser um lugar claro, use de preferência a lâmpada fluorescente, eficiência energética, e também a luz branca é melhor para estudar. Seja um local claro, mas também não pode ser aquela luz na sua cara, que ofusca a sua vista. cuidado com aqueles holofotes de mesa, que tem um monte para comprar por aí, que você coloca em cima da sua mesa para estudar, ilumina bem o caderno, sim, mas também fica refletindo direto no seu olho. Cuidado, isso faz mal. Tem que ser um local que tenha uma boa iluminação, mas também não pode ser exagerado. Tá ok? Exagero, e falta de iluminação e exagero, fazem mal. Muito bem. Um ambiente bem ventilado ajuda. Ah, precisa ter ar-condicionado? Não. Um local que seja agradável. É isso que eu quero dizer com bem ventilado. Que estudar morrendo de calor ou morrendo de frio não é legal. Isso atrapalha a sua concentração. E algo claro, confortável. Pode ser uma poltrona? Pode. Pode ser uma cadeira com uma almofada? Pode. Tá confortável, arrumadinho no seu cantinho? Se der pra você ter um cantinho só pra você estudar com seus livros, ótimo. Se não der, monte o seu cantinho na hora que você for estudar e depois desmonte ele. Não tem problema. Tá ok? Muito bom. Muito bem, aliás. Qual é o próximo ponto? Deixa eu ver. Bem ventilado, confortável, claro. Ah, lembrei. O que é fato de confortável? Não estude deitado, pessoal. Isso é uma armadilha. Tem gente que fala, Ah, eu gosto de estudar deitado. Cinco minutos depois, PASF! Dá com a cara no livro e tá lá. O roncando. Então, seja disciplinado. Estude sentado, num lugar confortável, mas o seu foco é estudo, não é descansar. Quando você deita, o seu foco é descansar. Você tá focado no estudo. Presta atenção nisso. Cuidado com a falta de atenção. Por que tipo de falta de atenção? TV ligada, rádio ligada, música, telefone tocando. Então, o pessoal aqui em casa já sabe, principalmente meu pai e minha mãe. Quando eu tô estudando, eu falo, Pai, abaixa a TV! Mãe, abaixa a TV! Ou então, começam a conversar alto. Psssss! Não tem jeito. Você precisa ter um ambiente ali adequado pra você estudar. Tá ok? Outra coisa. Um barulhinho, de vez em quando, é bom. Porque, às vezes, a pessoa fica tão acostumada a estudar num lugar tão silencioso. Aí, chega na hora de prestar a prova do concurso, do vestibular e do Enem. E sempre tem aquele cara que tem aquele... Sabe aquela barrinha de serrago que o cara vai abrir? Parece papel rocheiro. Faz aquele barulho enorme. A pessoa fica até irritada. Perde toda a concentração. Confesso, eu sou daqueles caras com a barrinha de cereal, lanche, pão, bisnaguinho, enrolado em papel rochedo, pedaços de chocolate em barra enrolado em papel rochedo. Eu sou desse tipo de pessoa, tá? Então, pra se prevenir contra esse tipo de pessoas, ou seja, contra eu, por exemplo, tem um barulhinho ambiente, de vez em quando é bom, tá? Pra você, de vez em quando, pra você treinar isso, ou você não ter esse problema. Por exemplo, eu lembro, há uns sete anos atrás, quando eu fiz o Enem, que parou um carro embaixo da janela do local onde eu tava fazendo, pra tocar funk. E eu passei a prova inteira do Enem fazendo com um cara tocando funk na janela. Quer dizer, tava no prédio, acho que no terceiro andar, mas o cara na rua, lá, tava tocando com aqueles carros, lá, tocando funk. E eu tive que fazer a prova inteira. Isso pode acontecer. Mas eu não te aconselho a estudar com música ambiente, rádio, TV, porque você sempre fala, nossa, eu gosto dessa música, aí você para um pouquinho pra ouvir a música, ou então você para pra ver aquela notícia, isso te atrapalha demais e perde tempo. Tá ok? Muito bem, redes sociais, isso é terrível. Você tá lá no CalculeMais estudando, pessoal? Não deixa o Facebook aberto, não deixa o Twitter, ou sei lá, que seja que você use de rede social, que hoje em dia tem um trocentas mil redes sociais. Não interessa. Você vai estudar, por exemplo, lá no CalculeMais? Fecha todos os outros sites, fique só com o CalculeMais aberto, foque no seu estudo. Ah, eu vou estudar utilizando um livro que eu tenho? Ok, desliga o computador, você vai estudar pelo livro, não pelo computador. Tá, então tome muito, cuidado com isso, redes sociais são terríveis pra tirar o foco. Outra coisa importante, alimente-se bem. Alimentar-se bem não significa se empanturrar de comida. Significa você ter uma alimentação saudável. Procure legumes, verduras, vegetais. Ô, professor, vai dar dica de dieta agora pra emagrecer? Não é isso. É que um corpo saudável ajuda você a ter mais exposição, mais pique, você aguenta mais o tranco de ficar estudando toda hora. Então, busque uma alimentação saudável. Evite comida de fast food, etc. Ok? Ah, de vez em quando, de vez em quando tudo bem, mas o problema é que tem gente que faz de vez em quando ser todo dia. Esse de vez em quando é todo dia pra pessoa, então toma cuidado com isso. Procure se alimentar bem, não estude com fome. Coma alguma coisinha, uma fruta, sei lá, alguma coisinha aí pra você estudar, porque estudar gasta energia. O seu cérebro tá fazendo atividade física. Quer dizer, física não, é modo de dizer. Então, ele tá gastando energia. Então, você precisa ter energia pra repor. Ok? Isso é uma dica pra emagrecer, tá, pessoal? Quebra a cabeça resolvendo exercícios de matemática que gasta energia, bastante. E outra coisa, concentração tem um limite. Por que está em vermelho? Primeiro, sabe aquele momento, eu acho que todo mundo já passou por isso, que você tá lendo aquele livro, pode ser chato, normalmente aquele livro chato demais, que o professor manda na escola, por exemplo, ou aquela parte daquela matéria que você detesta. Aí você lê, 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 você olha, começa na página 1, aí de repente você olha, nossa, eu tô na página 30. Pera lá, eu tava lendo? O que que tá lendo? Eu já li 30 páginas? Mas o que que eu tava falando que eu não lembro, não sei nada do que eu tava lendo? Ou então você lê um parágrafo, para pra olhar a mosca voando, quando volta, o que que eu tava lendo mesmo? E não lembra mais nada. Pessoal, para um pouco, porque concentração tem um limite, você precisa descobrir o seu. Pode ser meia hora para 5 minutos? Estudo uma hora para 10 minutos? Então a cada intervalo de uma hora você para 10 minutos? Pode ser? Mas só que tem uma coisa importante nisso, a concentração tem um limite, sim, mas você pode aumentar esse limite. e isso que é a parte interessante da história. E você vai precisar, porque um concurso, um vestibular, um Enem, são provas que duram aí 4, 5 horas, às vezes 6 horas, depende do que você vai prestar, qual é o seu objetivo. Então, você precisa estar super concentrado. Se a prova durar 4 horas, você precisa conseguir ficar 4 horas com concentração máxima. como é que você consegue fazer isso? Através de treino. Começa estudando meia hora para 5 minutos, aumenta uma semana depois para 40 minutos, uma semana depois para uma hora, aumenta para uma hora e meia, duas, você precisa treinar sua resistência de concentração. Só tem um jeito, é se esforçando, se dedicando a ir um pouquinho por vez e aumentando esse limite. Outro ponto importante, atividade física, isso libera substâncias do seu corpo, esqueci o nome da bendita substância, que por sinal é a mesma de quando você come chocolate, uma das substâncias que ajuda você a ter disposição, então é bacana uma atividade física. Comer chocolate é bom se dá a mesma substância, se tem a mesma substância? Olha, eu gosto de levar um pouquinho de chocolate para comer no dia da prova. Você está cansado, está lá, aquela prova está te matando, você para, come um pedacinho de chocolate, toma uma aguinha, respira fundo e volta. Isso ajuda, pelo menos para mim ajuda, não sei para você, mas isso ajuda para mim. Mas cuidado, não vai se empanturrar de doce com a desculpa de, olha, faz bem para estudar, que a única coisa que você vai conseguir é engordar ainda com o risco de pegar diabetes, aí você não vai poder comer mais doce nenhum. Então fique esperto, tudo com moderação. E outra coisa, a hora do lazer. É muito comum a pessoa que está estudando, principalmente para concurso, quando para para tirar uma hora de lazer, ficar com aquele peso na consciência, meu Deus, eu devia estar estudando, tem alguém nesse momento estudando, e esse alguém está estudando a matéria que vai cair na prova, que eu vou fazer, e ele vai acertar essa questão e eu não vou acertar. Gente, calma, sem paranoia, ok? Ponto claro que quanto mais estudar, melhor. Mas é importante você tirar uma hora de lazer, seja brincar com o seu filho, com a sua filha, passar um tempo com a sua esposa, o que você vai fazer? Chutar uma bola com os amigos, o que você vai fazer? Não me interessa. Tire uma hora de lazer, e quando você for para essa hora de lazer, vá, com a consciência tranquila, você está estudando muito, agora é uma hora que você descansar, isso é bom para você, tá ok? Mas cuidado, tá? Tem gente que fala hora de lazer é importante, e acaba tendo mais tempo de lazer do que tempo de estudos, ou faz um meio a meio. Pessoal, é o seguinte, lazer é importante, mas tudo com moderação. Você quer passar na prova? Estude, estude muito, é importante. É importante ter um lazer para refrescar a cabeça, fugir disso, sim. Ah, eu estudo de segunda, por exemplo, eu não estou trabalhando, eu estudo de segunda a sábado, dia inteiro, até de noite, muito tempo. Posso tirar o domingo para descansar? Claro, não tem problema. Agora, por exemplo, você estuda só à noite, quando chega do trabalho, posso tirar o domingo para descansar? Poder pode, mas você pode também aproveitar um pouquinho o seu domingo, por exemplo, passa a manhã com a sua família, vai num parque, sei lá, come tranquilamente, depois de tarde, na hora que você ia descansar, aproveita para fazer um simulado, fazer uns exercícios extras, depois você para e vai descansar de novo, você tem que dar uma otimizada no seu tempo, eu não vou falar o que você tem que fazer, você tem que saber, a sua consciência vai dizer aí para fazer algo balanceado, olha, o que eu estou te dizendo, balanceado, ok? Muito bem, essa aí era as dicas que eu tinha para vocês, um grande abraço, fui!